Eu não sei o que é melhor pra mim Eu tomo pinga Mesmo já sabendo o que vai dar no fim Eu tomo pinga Será que eu tô gostando de viver assim? Eu tomo pinga Será que isso é bom ou ruim? Eu tomo pinga Eu não sei o que é melhor pra mim Eu tomo pinga Mesmo já sabendo o que vai dar no fim Eu tomo pinga Será que eu tô gostando de viver assim? Eu tomo pinga Será que isso é bom ou ruim? Se eu fosse o Pelé, tomava café Se eu fosse o Tostão, tirava o calçal Se eu fosse o Dario, pulava no Rio Se eu fosse o Garrin, já não pulava não Se eu fosse o Pelé, tomava café Se eu fosse o Tostão, tirava o calçal Se eu fosse o Dario, pulava no Rio Se eu fosse o Garrin, já não pulava não Eu tomo pinga Eu não sei o que é melhor pra mim Eu tomo pinga Será que eu tô gostando de viver assim? Será que isso é bom ou ruim? Se eu fosse o Pelé, tomava café Se eu fosse o Tostão, tirava o calçal Se eu fosse o Dario, pulava no Rio Se eu fosse o Garrin, já não pulava não Se eu fosse o Pelé, tomava café Se eu fosse o Tostão, tirava o calçal Se eu fosse o Dario, pulava no Rio Se eu fosse o Garrin, já não pulava não Se eu fosse o Tostão, tirava o calçal Se eu fosse o Tostão, tirava o calçal Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.